Aprendi que eu sou responsável por tudo que eu semear Aprendi que em dia vou colher, por isso penso no que vou plantar Aprendi que eu sou responsável por tudo que eu escolher Por isso só escolho o que vem de Deus Fazendo assim não há por que temer Aprendi que eu sou responsável pelas palavras que eu falo Da minha boca só, a coração, pois aprendi, foi do meu coração Mas Jesus que é o rei dos reis, que me guarda e me faz ser assim Toda a honra e glória para Ele foi da Jesus quem cuida de mim Aleluia! Aleluia! É 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 Jesus quem cuida de mim Responsabilidade ao me levantar, ao me deitar e no que semear Responsabilidade no que escolher, no que estou fazendo, para não errar Responsabilidade no que vou falar, no que acertei, para Deus adorar Jesus me ensinou, pois é Jesus quem cuida de mim Aleluia! Aleluia! É Jesus quem cuida de mim Aleluia! 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 É Jesus quem cuida de mim Aleluia! Aleluia! É Jesus quem cuida de mim Aleluia! Aleluia! É Jesus quem cuida de mim